Qual o melhor brinquedo do Rock in Rio? A gente testou a Eticole Tá pronta? Não! Eu vou me matar! As duas vezes eu achei que ia cair A primeira eu não caí, aí a segunda eu falei Ah, da primeira eu não caí, mas agora eu vou cair Montanha-Russa 1.0, tô achando Tranquilinha por enquanto Sua vinha Boa! Mas a vez já faltou uma, né? Ficou sem viseira O desafio é ficar com a viseira até o final Agora vamos enfrentar o maior desafio da noite Tô com medo Eu também Eu acho que esse é realmente o brinquedo mais assustador de todos Não! Ele vai realmente recomendar É Eu tenho medo de altura Bacana! Deixa claro, o Jornal Globo não forçou a gente a estar aqui A ideia foi minha Ela escolheu isso Brinquedo de agora, Mega Drop A gente vai cair Tá subindo, tá subindo, tá subindo Não! Peraí que eu tô em estado de choque A moral que eu tiro disso tudo é que o mais leve de todos é a tirolesa E a tira Um jogo que eu preciso Que a gente vai cair 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 E cair Transcrição e Legendas Pedro Negri